Iniciamos essa batalha nesse mesmo canto, uma batalha que ainda não terminou. Ela teve um entrave, um entrave esse que esse meu amigo conseguiu destravar. E a partir desse momento que nós estávamos no caminho da vitória e fomos entravados, mas a partir do entravamento estaremos aqui de novo na luta de um futuro próprio pela minha querida cidade de Alba Nova. Quando iniciei naquela época, muitas pessoas não acreditavam, achavam que nós estávamos de brincadeira, achavam que nós estávamos mentindo, achavam que nós não tínhamos propósito. Mas, ao passar do tempo, caminhando casa a casa, andando, dia a dia, eu e o Nenê de Duva, graças a Deus, conquistando o coração do povo de Alba Nova. E hoje, estamos aqui mostrando essa magnífica festa que nos emociona. Vem uma festa maravilhosa dessa e uma conversão em Alba Nova. Para isso, temos que comprar cada um de vocês que aqui estão. E o futuro a Deus pertence, eu prometo a vocês que eu honra bem. Teremos muitas outras oportunidades para falar, se Deus quiser. Como o João Neonimo disse, o primeiro pontapé foi na campanha de governo. Nunca tinha uma oposição que era na campanha de governo em Alba Nova. E nós queremos que o povo está unido. E unidos vão ficar. É verdade. Para isso, temos que rebatalharmos dia a dia. E aqui, estamos mais uma vez. Nós não somos nada sem vocês. Vocês são o povo de Deus que nos faz estar aqui de pé. Portanto, Alba Nova, quero deixar aqui uma frase, vem para. Com fé e esperança, com Deus e com vocês, farei por Alba Nova o que outro nunca fez. Um abraço, um abraço, um abraço. Com fé e esperança, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Com fé e esperança, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Com fé e esperança, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Ainda mais um abraço, um abraço. da Câmara, da parte externa com o cartabelo pilotado. Esta é a maior convenção da história de Agua Nova. Em toda a história, Ronaldo já marca, já escreve o livro, os récords realiza a maior convenção da história política de Agua Nova. Agora, esta fenda, o povo está quebrado, o povo está sim, está sim, está sim, convide-se nessa e essa é a companhia, o povo está sim, Ronaldo, o nome da Câmara, Ronaldo, é uma agradecida do mundo. O pessoal que é da parte externa, todo mundo quer cumprimentar o Ronaldo. Eu lembrei, inclusive, que a gente vai ter o comes e bebes aqui também, então, o pessoal pode ficar quando acordar, que a gente vai ter o comes e bebes aqui no local. O pessoal, vamos ver o com...